O Cruzeiro segue no mercado visando o início do Campeonato Brasileiro da Série B, o treinador Enderson Moreira já deixou claro que o elenco precisa de mais algumas opções em determinadores setores para não ter nenhum problema nas primeiras rodadas do torneio nacional, tendo em vista que a Raposa já não terá 6 pontos e precisa correr atrás do prejuízo sem margem de erro. O UoSport informou nesta terça-feira, 04, que a diretoria do Clube Mineiro sondou algumas revelações que não estão tendo espaço no elenco profissional do Palmeiras. Como as duas diretorias têm uma boa relação, o Cruzeirão Cabuloso entendeu que poderia ser um bom momento para buscar reforços pontuais vindos do Verdão e alguns nomes foram debatidos. A reportagem não revelou quais foram esses jogadores, mas noticiou que a diretoria palmeirense pediu Caio Rosa em troca para fechar o negócio. No entanto, o Cruzeiro negou a possibilidade de forma imediata. O atacante é visto como uma grande joia na toca da Raposa e não há nenhuma chance de ele ser cedido para outro time brasileiro nesses moldes. Com isso, as conversas foram paralisadas e só devem ser retomadas se existir outro tipo de negociação. Sem dinheiro em caixa, a cúpula cruzeirense está mapeando o mercado e espera encontrar oportunidades de negócios para trazer pelo menos mais três novos atletas. O sistema ofensivo continua sendo uma das prioridades do clube mineiro neste momento. Mesmo com alguns problemas já conhecidos pela maioria da torcida, todos os funcionários do Cruzeiro acreditam que a boa fase irá retornar com o tempo. O principal objetivo é voltar à Série A no ano do centenário e, assim, iniciar uma nova era na toca da Raposa. Tchau, tchau.